Olá! Na edição desta quinta-feira do TV Esportes, você vai conferir São José vence o Grêmio no primeiro jogo das semifinais da Copa FGF, a Copinha. Clássico Grenal desta noite vale liderança do gauchão feminino. E mais, na entrevista de hoje, vamos conversar com Ado Kausen, campeão estadual de xadrez rápido. Bom dia! Muito bem! Começamos o programa falando da Copa FGF, a Copinha. Ontem à tarde aconteceu a primeira partida da semifinal entre Grêmio e São José. Em partida realizada no CTL e o Dourado em Aldorado do Sul e jogando com o time de transição, o Tricolor arrancou em desvantagem na fase. Apesar das chuvas, o gramado conseguiu proporcionar boas condições para a partida muito equilibrada. O Zequinha abriu o marcador aos 22 minutos. Cruzamento da esquerda, Denner escorou para Taylon marcar. O empate gremista aconteceu aos 25 do primeiro tempo. José Guilherme fez o cruzamento e Lucas Cunha fez contra. Um a um. O São José retomou a vantagem aos 31 minutos da etapa final, outra vez com Taylon. O jogo de volta será na próxima quarta-feira no estádio Passo da Areia, às 3 da tarde. E noite de granal aí pelo gauchão feminino. O clássico vale a liderança da competição. A partida vale pela segunda fase do torneio. As duas equipes têm 100% de aproveitamento. O Grêmio lidera pelos critérios de desempate com um gol a mais no saldo. O tricolor terá uma série de desfalques, como a goleira Lorena, as laterais Sinara e Natani, a zagueira Najela, a meia Pribak e a atacante Dani Ortolan, que estão em recuperação de lesões ligamentares. Do lado colorado retornam algumas jogadoras, como as zagueiras Carla e Guta, a meia Marzia e as atacantes Priscila e Belém Aquino. O segundo granal do ano será realizado a partir das 7 horas no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul. Bom, agora aqui no TVA Esportes, vamos conversar sobre xadrez. A gente tem uma conversa com Ado Kausen, campeão estadual de xadrez rápido. Bom dia, Ado. Muito obrigado por nos atender aqui no TVA Esportes. Bom, antes de falar até mesmo dessa exibição que vai acontecer no Shopping Lindóia, aí no próximo domingo aqui em Porto Alegre, queria que tu falasse justamente sobre o xadrez rápido. Quais são as diferenças entre ele e o xadrez, vamos dizer assim, não rápido? Ou mais no xadrez normal, velocidade normal? Como é a dinâmica desse jogo? Conta para a gente sobre o xadrez rápido. Muito bem. Bom dia. O xadrez, ele, vamos primeiro por partes, se divide em três grandes classes, categorias, né? O xadrez clássico, onde você tem mais tempo para pensar, normalmente uma hora, pelo menos, mais 30 segundos de incremento a cada lance. O xadrez rápido, onde você vai ter entre 10 e 25 minutos para executar sua partida, com incrementos por lance de 5 a 10 segundos. E uma outra categoria, que é mais rápida ainda, que é o blitz, onde você vai ter tempos variando entre 3 a 5 minutos, e com incrementos, desde não haver incremento, a 2 segundos, 3 segundos de incremento. Então, por aí a gente já tem uma ideia do que significa o xadrez rápido, né? Essa categoria intermediária, onde você já tem mais tempo para pensar que o blitz, mas bem menos tempo, tempo bem mais reduzido, que o xadrez clássico. Qual é a grande vantagem do xadrez rápido em relação ao xadrez clássico? Você consegue terminar um torneio em um dia. Você começa um torneio com sete rodadas, começa ele de manhã ou no começo da tarde, e ainda no mesmo dia você conclui o torneio. Porque os torneios vão demorar sete horas ou até menos. Muito bem. A grande diferença do xadrez rápido, em termos técnicos, para o xadrez clássico, seria... o xadrez clássico demanda muita técnica, conhecimento do jogo, cálculo. Isso aí é perfeito. É onde ele mais se manifesta, conhecimento do jogo, é no xadrez clássico. O xadrez rápido já tem um componente intuitivo muito mais forte. Como você não tem tanto tempo para analisar os lances, você tem dois, três lances candidatos, que a gente chama, lances que, à primeira vista, são bons na posição, você não tem tanto tempo para ver qual é o melhor lance. Então, aqui entra um componente quase que intuitivo. Qual é o melhor lance? Vou ter que escolher entre três lances e eu não consigo diferenciar exatamente entre os três. Então, aqui entra um lance, um componente bastante intuitivo. E esse componente intuitivo, claro, que é importante no blitz, que é um ritmo mais rápido ainda. Sim. Mas no blitz tem um problema ali, que como você tem pouquíssimo tempo, a quantidade do que a gente chama de blunders, aqueles lances que você executa, entrega uma peça ou toma um mate bobo, no xadrez rápido, a quantidade de blunders já diminui bastante em relação ao blitz. Então, essa seria a grande diferença em relação ao blitz, menos blunders, e o componente intuitivo mais presente em relação ao xadrez clássico. Muito bem. É justamente como tu falaste, o xadrez rápido até em relação ao clássico, já tem que ter as jogadas um pouco mais pré-definidas, vamos dizer assim, né? Estratégias pré-definidas, posso dizer. Não é possível pensar tanto assim quanto um xadrez clássico? Bom, o blitz menos ainda, né? É um pouco disso também, de certa maneira. Com certeza. Não, o que você chama de jogadas pré-definidas, eu chamaria de preparação. Você estar preparado para jogar determinada posição, determinadas aberturas, determinada posição de meio-jogo ou de final, enfim. Então, isso seria preparação, talvez. Com certeza, a preparação é importante em todas as modalidades, né? Mas você tem menos tempo, quanto mais diminui o tempo, menos você tem condições de exercer uma enorme criatividade. Exatamente. Exercer quase que arte, né? Exatamente. Ele vira, com certeza, mais técnico. Essa exibição que vai acontecer aí no Shopping Lindoia, qual vai ser a dinâmica dessa exibição aí, que também tem uma promoção da ONG Embrião, que está organizando de maneira simultânea. Como vai acontecer essa exibição no Shopping Lindoia agora, no próximo domingo? Você quer exatamente saber como vai ser a... Isso, a dinâmica, são quantos xadristas, quantos participantes no total? Entendi. Eu jogarei com 20 jogadores, né? 20 xadristas. Cada um terá uma mesa, um tabuleiro. E a gente vai executando como se faz uma simultânea. Quem conhece simultânea de xadrez vai entender a dinâmica. Você tem 20 mesas, eu executo um lance, vou para a mesa 2, executo um lance na mesa 2 e assim sucessivamente até a vigésima mesa, e depois volto à primeira mesa. Quando eu chego na mesa, o jogador que estará me enfrentando tem que executar o lance, e aí eu tenho um tempinho ali para pensar e tenho que executar o meu lance. E aí assim a gente vai de novo, mesa 2, 3, sucessivamente. Provavelmente será uma organizada em roda, né? Para ficar fácil à disposição, a gente não precisa caminhar tanto entre as mesas. Claro, de qualquer maneira é rápido e igual, né? Então essa exibição simultânea no Shopping Lindói, ali na CIS Brasil 3522, aqui em Porto Alegre, começa às 10 horas da manhã, né, Ado? A previsão de término seria qual o horário? Então, xadrez rápido ou em torno de uma hora, uma hora e meia ou mais? É, eu tenho esperanças que até meio dia, em torno de duas horas no máximo, a gente encerre a simultânea, senão começa a se tornar bastante cansativo, né? Com certeza. Aí é uma promoção também pela ONG Embrião. Ado Kausen, xadrista, campeão estadual de xadrez rápido, com essa simultânea, essa exibição simultânea no Shopping Lindói, aí na CIS Brasil 3522, aqui em Porto Alegre, a partir das 10 horas da manhã é aberto ao público. Ado, muito obrigado, ótimo evento, um grande abraço. Obrigado pelo espaço, um abraço. Grande abraço. Muito bem, vamos falar de futsal? Pois é, hoje tem jogo atrasado pela Liga Gaúcha da modalidade. A LAF e a Sueva se enfrentam às 8 da noite, em Lajeado. Já na Copa RS, da Federação Gaúcha de Futsal, a ACBF e Bela Vista se enfrentaram ontem à noite. Jogando em Carlos Barbosa, a equipe laranja não tomou conhecimento e aplicou 15 a 1 no Bela Vista. Com o triunfo, a ACBF chega à terceira vitória em três jogos e liderança do Grupo A. Thiago Seubar, Fernando, Bruno Iacovino, Torres, Léo Gil, Marcola, Dieguinho, William Peru e Evandro marcaram os gols da laranja. No final de semana, pela competição, a ACBF enfrenta a Sueva e o Bela Vista pega a ser Santiago. Na Universidade Federal de Santa Maria, um projeto criado em 2018 oferece atividades gratuitas voltadas à prática de exercícios físicos para a comunidade. Confira na reportagem da TV Campus. A primeira vista até parece em movimentos leves, mas olha, são eles os responsáveis pela saúde da Dona Helena. Ela sofre de doenças reumáticas e diabetes. Há alguns meses decidiu encarar a piscina como uma forma de tratamento. Afrite, atrose, diabetes, só isso. Mas só isso, né? Mas tem que controlar tudo, quando eu vejo a diabetes, está 200 e pouco. E o amor pela prática é tanto que nem as dores param da Dona Helena. Pelo contrário, como ela mesma gosta de lembrar... Não paro o dia inteiro. Como é, eu trabalho e às vezes vou lá e planto flor, e planto picapim. É uma criatura medonha, né? Mas que coisa boa a gente assim, né? Já esta senhora foi diagnosticada com fibromialgia em 2021. Os sintomas começaram com uma dor no pescoço. Aí eu ia estender uma roupa, quando eu via, caía da mão. Aí eu fazia exame, não dava nada, e era mesinho que era coluna. Tanto que eu tomei remédio, injeção para coluna um tempão. Foi através da internet que ela descobriu os sintomas da doença. Fui direto para o... Tanto que eu chegava lá, os médicos, o cara da portaria já desviado, a Helena está aí de novo. Foi através da internet que ela descobriu os sintomas da doença. Fui direto para o... Tanto que eu chegava lá, os médicos, o cara da portaria já desviado, a Helena está aí de novo. Fiquei conhecida lá A fibromialgia é uma das doenças reumáticas mais comuns A síndrome crônica afeta músculos, cartilagens, tendões e ligamentos Causando rigidez e dor intensa A fibromialgia é uma dor que grosseiramente a gente diz que ela anda pelo corpo Então é uma dor difusa, não tem o lugar que não doa E olha, embora a fibromialgia não tenha cura O tratamento ajuda a controlar o avanço da doença e a aliviar os sintomas E um dos tratamentos é justamente esse, na água, a hidroterapia Exercícios assim oferecidos por um projeto aqui da UFSM Incentivam a liberação de substâncias naturais do corpo Que promovem a sensação de bem-estar O Pró-Saúde é fruto da parceria entre a UFSM e a Prefeitura Uma das modalidades do projeto é a de reumáticos e dores crônicas A iniciativa possui ainda outros 12 grupos Como musculação, alongamento, corrida e até grupo de gestantes A hidroterapia age como um tratamento complementar ao tradicional Então os exercícios não só aeróbicos Aqui a gente tem alguns aeróbicos que seriam aquecimento E depois a gente passa para a etapa de exercícios mesmo De fortalecimento e resistência muscular, certo? Que é para ganho de força Esses são os exercícios mais indicados para a população que tem dor crônica Ou com algum tipo de dor Então a gente foca nesse tipo de exercício E nas sextas-feiras a gente tem essa dinâmica mais de grupo Porque eles trabalham em grupo E na quarta-feira é atendimento individual Cada um tem um terapeuta e aí foca especificamente na sua dor ou na sua queixa Para participar do projeto é necessário ter o laudo médico Com a classificação internacional da doença Além do atestado para atividade na piscina O projeto realiza duas avaliações com os participantes Uma no início do semestre e outra ao final Para mais informações acesse as redes sociais do ProSaúde Muito bem, a gente vai ficando por aqui O TV Esportes retorna amanhã 15 para o meio-dia Até lá, tchau, tchau O TV Esportes retorna amanhã 15 para o meio-dia O TV Esportes retorna amanhã 15 para o meio-dia O que é isso?